Oi oi meus amores, já começa mais um vídeo no canal e hoje eu vou ensinar vocês a fazer um melzinho de barbosa super poderoso pra você dar um tchau no seu cabelinho, deixar seu cabelo bem hidratado, bonito, cheirosinho vamos embora pro vídeo pra fazer o nosso melzinho a gente vai precisar de barbosa né, lógico, e o açúcar aí vocês podem ver que tá sujinha minha barbosa a gente vai tirar esses espinhos vamos lavar ela direitinho pra gente começar a fazer vamos lá ó, tirou o espinhozinho tirou, então eu vou lavar lavadinha agora vamos lavar a luz já aproveita e me acompanha lá no instagram quem me acompanha no instagram sabe que eu gosto de fazer algumas receitinhas caseiras para o cabelo e o mel de barbosa é um deles por isso eu vou ensinar pra vocês como que eu faço e como que eu uso depois disso ó, a gente vai cortar a nossa barbosa em cubinhos e vamos começar a nossa montagem pronto, pra gente montar eu coloquei o tripézinho aqui a gente vai precisar do potezinho a gente vai precisar do potezinho de vidro, eu tô usando um de doce mesmo ó, chega, chega e cai até barbosa no açúcar vem colocar outra e coloca o restinho da barbosa e coloca o restinho da barbosa o açúcar vai se juntar com esse melzinho aí vai derreter todo esse mel só tá da casquinha vai ficar só o mel embaixo e as casquinhas em cima e a gente vai coar e vamos pegar só o melzinho ó, cobre de açúcar feito isso a gente vai fechar e vamos deixar ele descansando só vamos voltar quando tiver derretido todo esse açúcar junto com o melzinho ó, tá até com as formiguinhas ali mas já cheguei de um dia pro outro e o melzinho já subiu ó agora a gente vai escorrer tirar só esse melzinho e tudo certo ó, com a peneirinha mesmo já tirei já colei e deu esse aqui ó, esse tantinho aí essa misturinha eu uso na hidratação passo, deixou, deu uma equitação passo uma hora colei no cabelo passo no cabelo todo é ótimo, já uso há muito tempo como eu falei, eu tinha parado porque eu tava sem barbosa mas arrumei essa e consegui fazer se vocês tiverem acesso a barbosa fácil façam aí testem a hidratação de vocês que vocês vão gostar tá bom? um beijo e se cuidem